. 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 ó ele já botou 350 não aguentou nem segurar o celular me deu para segurar se bater do ele que vai pagar tudo se bater do ele que vai pagar tudo você vai pagar Frank você vai pagar para você não é muito desacreditado as coisas a minha senhora vai levar lacoste toda vocês estão ficando maluco do cassino o homem já pediu chinelo o homem já pegou sapato que agonia essa pai quem vai bancar isso tudo é isso pai você já sabe é o a novidade boa para você já consegui o link para você está e conseguir anual para pagar só uma vez no ano você vai pagar depois no outro ano porque tem rolando aí um link que tem que pagar de mês em mês o meu não precisa o meu especial só pago vou tirar dúvida tá bom se liga é site o cassino é no site tá e você vai entrar no grupo automaticamente vou te mandar todos os jogos lá você faz só colar não se empolga tá bom faz o grupo manda que sempre vai dar certo tá bom não tem um grupo no telegram que manda da aposta certinho então não tem erro tá fica ligado no link já já é um investimento para de negar de casquinhagem tá bom se não quiser comprar também tá certo tá tudo bem mas é um investimento tá dando certo demais então aproveita que já já eu solto o link o site está programado para assim que acabar as 200 vagas ele sair do ar então se você apertar no link né e aparecer o site lá bonitinho é porque ainda tem vaga se você apertar e não aparecer nada é porque acabou pelo que eu vi do história do homem aqui tem mais de 100 mil pedidos então 200 vagas vai acabar rapidinho você tá vendo os stories você pega logo as coisas que a gente tá todo de lacoste tudo na conta dele esqueça o homem liberou 200 lembrando a vocês que não é sorte é método o grupo no telegram manda todas as postas você só faz só apostar tá bom não se empolgue faz o que tá mandando tá passando não acabar de tudo depois tá não sei o que saca lá o que vai ganhando não não gasta o dinheiro todo pelo amor de deus